E agora vamos saber um pouco mais desse confronto entre Fluminense e Cruzeiro. Felipe Ribeiro na cara da Band com quem é o adversário. Boa tarde, pessoal. Neste final de semana, um dos principais duelos acontecerá no Rio de Janeiro, onde Fluminense e Cruzeiro vão medir forças pela terceira rodada do Brasileirão. Depois de derrotado na estreia para o São Paulo, o tricolor carioca conseguiu a primeira vitória ao bater o Atlético Goianiense por 1 a 0. Já a Raposa ainda busca o primeiro triunfo no Brasileirão deste ano. Nos dois primeiros jogos, uma derrota para o Figueirense e um empate com o Palmeiras. O tricolor esteve no caminho celeste em alguns duelos decisivos por competições nacionais. Na Taça Brasil de 66, o Cruzeiro eliminou o Fluminense na semifinal com duas vitórias. No Mineirão, placar de 1 a 0. No Maracanã, 3 a 1. Em 70, o time carioca deu o troco ao bater o Mineiro por 1 a 0 no Gigante da Pampulha e faturar a Taça de Prata. Anos mais tarde, em 2003, o Cruzeiro fez a festa pelo título brasileiro, justamente contra o Fluminense, goleado por 5 a 2 no jogo da entrega das faixas e com direito a golaço de Alex. Já no ano passado, a briga pelo título nacional foi até a última rodada, mas o tricolor venceu o Guarani no Engenhão e ficou com a Taça. No confronto direto, uma vitória por 1 a 0 para cada lado, no Rio de Janeiro e em Uberlândia. O retrospecto geral do confronto registra ampla vantagem do Fluminense. Em 62 partidas, são 19 vitórias celestes, 16 empates e 27 triunfos tricolores. São 84 gols do ataque do Cruzeiro contra 99 do Fluminense. E no domingo, quem levará melhor? Na semana que vem, eu volto com mais um adversário mineiro no Brasileirão deste ano. Até a próxima! Tchau! E aí? Fácil não vai ser não, né? Bom, o Fluminense sempre foi uma pedra no caminho do Cruzeiro. Sempre foi complicado o jogo com o Fluminense. De repente, o Cruzeiro está infinitamente melhor, chegará e perde o jogo. Então, vamos esperar. Menos 2003, sempre. É, 2003. Agora, o Cruzeiro tem desfalques importantes. Tomara que o Cruzeiro consiga vencer o Fluminense, porque senão a luzinha vermelha começa a acender. Já não acendeu, não? O Fluminense perdeu em casa e ganhou fora nesse campeonato brasileiro. Volta a jogar diante da sua torcida. De repente, fica aí uma expectativa para que o Cruzeiro se reabilite fora de casa na competição. Mas o Fluminense tem um bom time, tem bons nomes, mas está esfacelado, sem técnico, esperando aí o Abel chegar. Ou seja... Tem problema interno, de relacionamento. Tem problema interno. A gente está sabendo, viu, galera? É um barril de pólvora o Fluminense. O Muricy saiu, o time ainda não se reencontrou desde a saída do Muricy. Fez algumas boas partidas heroicas naquela Libertadores. Vai lá e ganha fora do Argentina. Mas assim, não é sempre que ele vai renascer da cinza, time de guerreiros. Isso não vai acontecer toda hora. Ele está jogando mal em casa. Está jogando mal. Então é hora do Cruzeiro ganhar. Aliás, não tem casa, porque o Maracanã é a casa do Fluminense. A gente está falando aqui na minha orelha que o Onze Caldas não tem esse negócio de esfacelado, não. Porque o Onze Caldas ganhou do Cruzeiro, não estava com salário atrasado, blá 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 blá. Não, não, tudo bem, mas o Cruzeiro... O Onze Caldas é outro contexto. Mas o Fluminense, o problema é que desde o início do ano, o Fluminense fez pouquíssimas partidas boas. Ele veio superar nessa situação. Pouquíssimas partidas. Não chegou a sinais, foi eliminado da Libertadores, assim como o Cruzeiro. Perdeu a primeira para o São Paulo em casa e não tem jogado bem no Engenhão. Rapidinho para a gente ir embora, senão elas não vão dar palpite na Copa do Brasil. Primeiro jogo hoje, Vasco e Coritiba, o jogo que a banda transmite para você. Ai, 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 tem que dar palpite, é a coisa para derrubar. Rapidinho, não, quem ganha? Vasco ou Coritiba? Vasco da Gama. Coritiba. Quem deve ganhar é o Vasco, mas eu vou torcer para o Coritiba. Eu vou torcer para o Coritiba, acho que pelo Marcelo, pelo contexto, por tudo que o Coritiba fez, acho que seria coroar um trabalho aí fora do eixo para mudar um pouco essa história. Minas Esportes de hoje chegando ao final. Boa tarde, Flamengo Carvalho, Flávio Carvalho, Fábio Pinedo. Vem aí, Paulo Leite, o Minas Urgente, na sequência bem acalado de o Tudo de Boa... ...30, tchau. ... ... ... ...